O Produto Super AP é um velho conhecido dos corretores, né? Ele foi recentemente totalmente reformulado e essa é a grande novidade que a gente vem aqui falar pra vocês. Como o nome já diz, o Produto Super AP é um produto de acidentes pessoais. Então, o produto que já era bom ficou ainda melhor. A Ecatu investiu pra trazer várias novidades, trazer ainda mais flexibilidade e mais benefícios, tanto pro cliente quanto pro corretor. O Produto Super AP conta com algumas coberturas e benefícios. No pacote principal do produto, você pode contar com a cobertura de morte por acidente, invalidez por acidente total ou parcial, SAF, né? Que é o Serviço de Assistência Funeral Individual ou Familiar, tá? Que cobre todas as despesas com o funeral ou até o reembolso limitado a R$ 5.500. E tem ainda dois benefícios adicionais, né? Que seria a assistência domiciliar com diversos serviços, né? Para a casa do segurado. E ainda o sorteio. E no sorteio a gente traz uma novidade interessante. Não é só o cliente que ganha se for sorteado. O corretor também ganha. Então, fica atento, acompanha o seu cliente, veja se ele foi sorteado, porque você também pode ser contemplado. E fora esse pacote principal, o cliente pode escolher algumas das coberturas adicionais que o produto conta. Como, por exemplo, a possibilidade de majorar a cobertura de invalidez. Fazendo com que o capital segurado da cobertura seja o capital total em determinados eventos constantes das condições contratuais do produto. E o cliente ainda pode optar por outras duas coberturas, que seriam as coberturas de diárias. Seria a diária por incapacidade temporária ou a diária por internação hospitalar, ambas em caso de acidente. E, para fechar, né? Tudo que é bom pode ficar melhor. O cliente ainda conta com outro benefício para ele escolher. Ele tem entre três serviços exclusivos que ele pode escolher no seu certificado. Quais seriam eles? Um é o seguro viagem, muito conhecido, que cobre todas as despesas com viagens, inclusive requisitos mínimos para uma viagem para a Europa pelo tratado de Schending. A outra seria a telemedicina. A telemedicina conta com diversos serviços, como a teleorientação, a teleconsulta, direto no seu smartphone, direto na sua mão. O Super AP traz alguns diferenciais para você e para seus clientes. O primeiro seria o range de proteção desse produto, que é bem amplo. Ele pode proteger clientes até o valor de R$ 1 milhão de capital segurado, seja na cobertura de morte por acidente ou na cobertura de invalidez. Outro grande diferencial desse produto perante o que a gente encontra por aí na concorrência seria a cobertura do SAF, que ela não cobre apenas eventos por acidente, como eventos por doença, por exemplo. Então, em caso do falecimento, seja do segurado estular ou do cônjuge e filhos, no caso do SAF familiar, ele tem essa cobertura de forma ampla. E por último, seriam todos os benefícios adicionais do produto, no qual eu destaco para vocês o sorteio. E peço que vocês acompanhem de perto se o seu cliente foi sorteado, porque o corretor também será contemplado. Fora todos os benefícios que eu acabei de destacar do Super AP, acho que o corretor tem uma flexibilidade muito grande no que tange a possibilidade de venda do produto. Esse é um produto que conta com flexibilidade nos módulos de comissão. Então, o corretor consegue trabalhar com um módulo de comissão que melhor se adequar ao bolso do cliente e à sua necessidade de trabalho. E eu aproveito essa oportunidade para convidar todos vocês, corretores, a conhecerem a nova experiência de venda do Super AP. Criamos uma experiência de venda extremamente intuitiva e ágil para facilitar a sua vida na ponta. Então, venha conhecer a experiência de venda do Super AP e a nossa ferramenta da Casa do Corretor, que traz soluções e novidades de ponta a ponta. A solução de venda e a solução de pós-venda. Então, você consegue gerir toda a sua carteira de clientes ali, online. Queria agradecer a você, corretor de seguros, por toda a parceria ao longo de todo esse tempo e toda essa jornada que vivemos juntos. Graças a você, passamos por um período atípico de pandemia que ajudou a conscientizar cada vez mais os brasileiros sobre a necessidade de se protegerem. Vocês são muito importantes para ajudar no planejamento financeiro dos segurados e de suas famílias, para proteger eles de uma forma completa. Então, por isso, meu muito obrigado e quero novamente convidá-los a conhecer não só o produto Super AP, como toda a gama, todo o portfólio de produtos da E4 Seguros. Nós trabalhamos insistentemente para que vocês tenham a melhor oferta, a melhor experiência e tudo com a facilidade para te ajudar nessa missão, proteger cada vez mais e mais famílias brasileiras. Obrigado. Obrigado.